E aí pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Eu sou João Macedo e vou ensinar hoje para vocês como usar o áudio do WhatsApp no seu sistema de automação de rádio aí no seu computador, seja Rádio Boss, Zara Rádio, Mix DJ ou outro qualquer. Você vai preparar este áudio do WhatsApp em MP3 para tocar na sua rádio app. Vamos lá para o vídeo? Então vamos aprender como colocar um áudio tirado aqui do WhatsApp na rádio app de uma forma bem profissional, bonitinho, tá? Que seja algo categórico, bem feito, bem trabalhado. Vamos lá? A minha amiga e ouvinte Teresinha me mandou um áudio aqui para que eu pudesse usar o áudio dela. Oi João, bom dia, tudo bem? Tá aqui o áudio dela. Eu posso escolher este. Oi João, bom dia, como é que... Ou este. Ela mandou dois áudios. Como ela participa muito, ela já tem uma experiência boa e eu pedi para que ela gravasse para mim. Vamos ter que baixar este áudio então aqui da Teresinha. Vamos lá então? Baixar. O formato não é MP3. É um formato comprimido pelo WhatsApp. E desta forma, nós vamos ter que transformar este formato em MP3. Está aqui então. Vou baixar. Você pode usar em qualquer player. No Mix, DJ, no Zara Rádio, no Rádio Boss ou outro sistema de player, de automação de rádio que você use aí. Você pode usar à vontade, porque nós vamos transformar este áudio em MP3. Com este programa aqui. O Online Audio Converter. Vamos abrir? Vou deixar o link na descrição para que você possa estar usando aí. Tá bom? Instalar. Não, não vou instalar. E vamos abrir aqui. Lembrando, gente. Dê o seu like aí, tá bom? É muito importante o seu like. Ajuda muito o canal, o seu like. Se os vídeos têm ajudado você, não custa nada você dar o seu like aí para impulsionar ainda mais os vídeos que nós estamos publicando aqui, tá? Inscreva-se também no canal se você ainda não é inscrito. Vamos fazer o upload, abrir arquivo, vai transformar aquele arquivo em MP3. E ele tá aqui, tá vendo? Não está em MP3. Tipo de item. É org. Vorb. Audio, que é o tipo de item do WhatsApp. Vamos selecionar. E agora ele veio para cá. Certo? No Online Audio Converter. Vamos vir aqui embaixo e converter. Converteu. Está pronto para download. Clico aqui em Download, no centro. E ele vai baixar agora com o nome do site. Está aqui então, aquele mesmo WhatsApp, só que agora ele tem o nome do site e está em MP3 para que eu possa usar. Eu posso renomear o nome, se eu quiser, né? Eu faria isso. Mas como não há muito tempo, não vou renomear o nome não. Então eu vou deixar o link deste site aqui para você. É o mais importante que você vai precisar realmente. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos para o SunFork. Vamos abrir aqui no SunFork. Se quisesse usar já direto o áudio convertido de que jeito, poderia usar. Eu vou dar um, fazer um cuidado a mais ainda. Certo? Está aqui o áudio. Oi, João. Bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Gravou o áudio para mim. Deu para perceber aqui no SunFork que o áudio está um pouquinho baixo. Está em 18. O meter aqui, né? Está em 18. Vamos aumentar, então, este áudio. Vamos lá. Vamos dar uns 300%. Que ele vai melhorar. 372%. Pronto. Eu jogo muito carinho. Vou mandar para todo mundo aí da rádio memória. Aí. Legal. Já ajustei o áudio dela. Está aqui em MP3. Vamos salvar. Em cima do mesmo MP3. Estou salvando. Salvou. Posso fechar o SunFork. E vamos agora abrir o Rádio Boss. Eu poderia abrir também, no meu caso aqui, usar a rádio. Está aqui. Ou Mix DJ, se eu quisesse. Ou qualquer outro sistema de automação de rádio. Mas eu vou abrir o Rádio Boss. É o que eu sempre uso. Eu vou abrir o Trial. Está aberto aqui, então, o Rádio Boss Trial. Certo? Ele vem aqui para que eu valide. Eu não tenho a chave. Eu venho aqui. Eu posso começar a tocar aqui. Zerar o som. Porque, se não, tem os direitos autorais. Eu posso ter problemas. E aí, o que eu faço? Eu vejo a música que ela pediu. Vamos achar aqui, então, a música dela. Que é Roberto Carlos. Como é grande meu amor por você. Está aqui. Vamos agora puxar o Roberto Carlos para cá. Aqui está a música dele, que eu coloquei. Vamos puxar agora. O áudio. Eu poderia ter colocado em uma pasta para poder programar certinho. Mas eu não coloquei. Eu vou já puxar o áudio dela direto aqui. E já está pronto. Pronto. O áudio dela está aqui. Posso diminuir. Então, está aqui. O áudio da Terezinha. E a música que ela pediu. Roberto Carlos. Tocando no ar a minha rádio agora. E eu posso, então, mixar o áudio dela. Se eu preparar o volume aqui. Rádio Memória Web. A marca da boa música. Vai sair do áudio dela. Primeiro lugar em outro lugar. Esta música é aqui embaixo do Roberto Carlos. Oi, João. Bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Ô, João. Toca para mim a música do Roberto Carlos. Como é grande o meu amor por você. E vou mandar para você, João. Com muito carinho. Vou mandar para todo mundo aí da Rádio Memórias. E também vai para todos os ouvintes. Ô, João. Tenha um abençoado dia de trabalho. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Pronto. Perfeito? É isso. Se eu quisesse editar, tirar o bom dia, eu podia tirar para colocar em qualquer horário. Mas coloquei assim só para vocês verem. Então, para mim, gente. Esta é a melhor forma de se tocar o áudio do WhatsApp num sistema de automação do rádio web. WhatsApp, tá? Aqui eu coloquei no Rádio Boss. Eu poderia ter colocado em qualquer outro. Está aqui o áudio dela aqui. Está tocando agora a música do Roberto Carlos aqui. Beleza? Era isso que eu queria explicar para vocês. E eu vou disponibilizar o site para vocês, tá? Aqui está ele. Você vai entrar no site. Vai converter do WhatsApp para este site. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem sabendo. Eu tenho gostado muito de trabalhar com o Telegram. Inclusive, tem um grupo de rádio web no Telegram. E você pode participar deste grupo, tá? A gente soluciona problemas para você. Disponibiliza alguns programas lá para vocês também. Se você não tem programa para a sua rádio aí, nós estamos disponibilizando programas gratuitos neste grupo aqui. Está vendo aqui a rádio do Wilton? Milenius está aqui. A rádio Wilton. Milenius. Ele está mostrando a rádio dele aqui. Eu ouvi, inclusive, a rádio dele já. Muito boa. Este final de semana agora, especial de Natal, eu coloquei um especial com Rod Stewart. Aqui, eu disponibilizei aqui. Você já baixa o programa para usar aí na sua rádio web. Aqui, mais uma rádio web. A do Henrique. Estúdio 65 está aqui também. E quer ver o que eu disponibilizei? Ficou muito bom aqui, ó. Um especial com a Marília Mendonça. Muito elogiada esse especial aqui, viu, gente? E aí tem um lance interessante, ó. Eu disponibilizo matérias de entretenimento. Falo sobre cinema, normalmente. E aqui está, ó. Está vendo? Matéria aqui. Aqui é no Telegram. Tá? As últimas notícias do entretenimento com... E você pode baixar do Telegram. Não é igual o WhatsApp. Do Telegram, você pode baixar direto em MP3 e já usar. Certo? Já mandei lá para baixar. Está vendo aqui, ó. Aí eu salvo aqui. Na minha matéria aqui, ó. Eu posso baixar direto do Telegram. E já é em MP3. O WhatsApp tem aquele problema lá de não ser em MP3. Eu tenho que converter. No Telegram já vem em MP3. Por isso eu estou gostando muito de usar o Telegram. É isso. Pessoal, foi um prazer enorme. Dê o seu like. Inscreva-se no canal, que é muito importante. Valeu. Grande abraço a todos vocês. Inscrevam-se no grupo do Telegram, tá? Esse grupo aqui, ó. Web Rádio Comunidade. Inscreva-se aqui. Que tem muito material aqui para você. gratuitamente. A gente pode ajudar você aqui também com qualquer problema que você possa ter com a sua rádio web aí. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tudo de bom.